Olá, Débora Campos! Já tá aí, olha o tema aí de hoje, ó. Ácido fólico. Isso aqui é uma homenagem a uma nutricionista aí que veio hoje pra consulta. Vou falar um pouquinho sobre ácido fólico, um tema que eu adoro. Vamos lá, começar a brincadeira aqui. Já temos 15, 16, Célia, Manu Gujão. Tema de hoje, ácido fólico. Vamos tentar acabar com essa polêmica. Então, eu disse de falar hoje sobre ácido fólico, que é um tema que eu estudo bastante. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho formação em medicina fetal. Eu sou da primeira turma de medicina fetal aqui de Pernambuco, quando começou a residência médica. Naquela época, em 2004, já tem 13 anos, a gente tinha muitos casos, muitos casos de defeito do tubo neural, que são representados pelas principais malformações, a crania e a anencefalia, meningo miolocele. E existem alguns estudos que mostram que a deficiência de ácido fólico, ela pode também causar o defeito da parede anterior, mas conhecidos como a anfalocélia ou a gastroesquise também. Na literatura, houve uma polêmica muito grande sobre a questão da utilização do ácido fólico e o risco do autismo. Eu que tive essa vivência com a medicina fetal, eu vi o benefício do ácido fólico. O ácido fólico, inclusive, é um nutriente tão importante que ele é recomendado a fortificação desses produtos com o ácido fólico. E aí, muitas vezes, as pessoas não entendem direito essa questão da fortificação. Por exemplo, se eu comer um salgadinho de milho, ele está enriquecido com ácido fólico. Só que o salgadinho de milho também contém várias substâncias, vários produtos ruins, excesso de sódio, corantes, conservantes, acidulantes, enfim. Tem um bocado de porquê, é só olhar nas embalagens desse produto. Aí não dá para você querer defender porque é fortificado com ácido fólico, que tem um desenho bonitinho na frente, que tem alguns personagens que vão ser um alimento interessante. De jeito nenhum. Mas, voltando à questão do ácido fólico, o ácido fólico é chamado também de vitamina B9, certo? Ele é um importante nutriente que faz parte de um ciclo vital chamado ciclo da metilação do DNA. É esse mesmo ácido fólico que é importante na prevenção do tubo neural. Ele também é importante para o desenvolvimento do sistema nervoso do feto, né? Não só nesses defeitos congentes, mas ele é um super nutriente. Então, eu vou começar a falar para vocês logo de cara que eu realmente sou contra quem fica falando mal do ácido fólico, principalmente querendo dizer que tem associação do ácido fólico com autismo, tá bom? Aí, até porque, vamos só raciocinar um pouquinho. Vou ficar aqui, ó. Esses alimentos são ricos em ácido fólico. Então, a gente vai ter que orientar o pessoal parar de se alimentar com algumas sementes, nozes, couve-flor, feijões, brócolis, alface, abacate, tudo que é verde. O ácido fólico, que vem de folium, verde e folha, vem de verde. Então, o ácido fólico, ele é presente em vários alimentos, inclusive funcionais, né? Os alimentos in natura que estão recomendados pelo Guia da População Brasileira. Mas, vamos para a pergunta principal. Existe associação do excesso do ácido fólico com o autismo? Não, não existe. É só vocês lerem aqui, ó. A associação foi significante entre asiáticos, europeus, americanos. Em suma, a meta-análise sugere que o uso do ácido fólico durante a gravidez pode significativamente reduzir o risco de transtorno do espectro autista, né? Em crianças de várias etnicidades, quando comparado com as pessoas que não fizeram uso do ácido fólico. Então, assim, pelo amor de Deus, parem de divulgar isso, de que o ácido fólico causa o autismo, entendeu? Existe uma diferença muito grande entre o ácido fólico causar autismo e a não metabolização do ácido fólico causar autismo. Aí é bem diferente. Por exemplo, quem tem o polimorfismo da metileno tetraídofolato redutase tem um risco maior de apresentar defeitos congentos nos seus fetos, como também de ter alguns problemas relacionados a distúrbios hipertensivos, tromboembólicos, como também existe a associação do MTHFR com o autismo, tá bom? Então, por mais que existam muitos colegas, profissionais que costumam divulgar algumas informações de forma desorganizada, tem muito trabalho bom, né? Que a gente precisa enfatizar, certo? Tem um outro que eu queria deixar, não poderia deixar de falar para vocês, que é essa aqui, ó. É uma meta-análise da Cochrane. Deixa eu ver se é isso mesmo. Veja só, esse trabalho aqui, ele avaliou, ó, 4.459 casos aqui e um total de 1.225.835 controles. Então, minha gente, quando por acaso vocês falarem que ácido fólico causa autismo, tem risco de autismo, coloque as referências que eu estou querendo aprender até hoje, que eu não encontro. Eu só encontro que a suplementação de polivitamínicos melhore muito. Inclusive, aquele estudo ridículo de Baltimore, que foi divulgado irresponsavelmente por diversos profissionais de saúde, ele concluiu que, na verdade, a suplementação de ácido fólico reduziu o risco do transtorno do espectro autista, certo? Mas, assim, o que na verdade a gente precisa entender é, a gente precisa definir, e aí, qual é a dose do ácido fólico, né? Então, em geral, os principais guidelines recomendam 400 microgramas, certo? Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, desde 2016, recomenda a utilização de ácido fólico de 5mg durante toda a gestação. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Ministério da Saúde, é só entrar na caderneta da gestante. Eu vou até mostrar para vocês aqui como é que a gente faz, tá bom? Eu vou entrar aqui no caderneta da gestante, 2016, PDF, vamos ver o que é que vai aparecer. Eles mudaram de 2014 para 2016, já está abrindo, não, aqui abriu foi 2014, pronto, 2016. É bom que a gente compara os dois links. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é que está escrito na caderneta da gestante. Tem aqui, ó, caderneta da gestante, Ministério da Saúde, 2016. Vamos lá. Deixa eu pesquisar aqui, ácido fólico. Ácido fólico. Além desses cuidados, é recomendado o uso do ácido fólico durante toda a gravidez e de sulfato ferroso durante a gestação até o terceiro mês pós-parto. Tanto o ácido fólico quanto o sulfato ferroso são distribuídos nas unidades básicas de saúde. Qual é a apresentação que a gente tem do ácido fólico no SUS? 5 miligramas. Essa é a farmácia popular e vocês vão ver. Ou tem gotas ou tem de 5 miligramas. A indústria farmacêutica tem evoluído e, graças a Deus, alguns laboratórios, eles já produzem a forma ativa do ácido fólico, que é o metilfolato. Eu prescrevo o metilfolato há aproximadamente 3 anos, principalmente nas pacientes que têm o polimofirmo do MTHFR, por um simples motivo que eu vou também mostrar aqui para vocês. Aqui está o ácido fólico que entra na dieta, tá bom? O ácido fólico é transformado pela enzima metileno-tetraidrofolato-redutase, ou metil-tetraidrofolato-redutase, na forma ativa do ácido fólico, que é o 5-metil-tetraidrofolato. Esse 5-metil-tetraidrofolato é que vai metilar a homocisteína para transformar em metionina e depois em S-adenosil-metionina para a gente ter as reações de metilação do DNA, que são extremamente importantes para a reprodução celular, multiplicação celular, fabricação de hormônios neurotransmissores. E esse ciclo está interligado com outro ciclo aqui, da tetrabiopterina, que tem a ver também com a produção de neurotransmissores. Então, quando você quiser metilar bem, ter esse ciclo funcionando bem direitinho, você também precisa se preocupar com a produção desses neurotransmissores. Só para você avaliar, até o cortisol está por aqui. E as enzimas, a enzima da angiotensina, a angiotensina 2 também está aqui, a homocisteína. Olha a vitamina D influenciando positivamente com a metilação do DNA. A vitamina B12 aqui, está vendo? Influenciando também. E todos esses outros polimorfirmos genéticos. Não é tão simples assim, não é só o MTHFR. A abordagem é muito mais do que você prescrever um metilfolato da vida, entendeu? É muito mais integral. Mas essa forma, o metilfolato, ela tem realmente se mostrado bem eficaz. A gente ainda não tem estudo controlado, de grande porte, para subsidiar isso aí. Até porque, como é uma forma nova, uma droga nova, Isso aí acaba que, no momento, está sendo uma droga, digamos assim, comparado com o ácido fólico, bem mais caro. Então, se você tem um problema na enzima, é por isso que muitas vezes se recomenda o aumento do ácido fólico. Porque, se você tiver um aumento, um problema no metabolismo da enzima MTHFR, O excesso de ácido fólico, ele vai ser metabolizado de forma adequada. E o que realmente não for metabolizado, vai sair na urina, tá bom? Então, assim, isso é o que eu penso. E os principais guidelines informam que População de baixo risco, 400 microgramas. População de alto risco, 4 miligramas. Essa dose não é considerada uma dose elevada, não é considerada uma dose tosca. Inclusive, comumente se faz para anemia, a dose de 5 até 10 miligramas, certo? Inclusive, o metilfolato, como ácido fólico, muitas vezes são utilizados como suplementos nutracêuticos No tratamento de transtornos de ansiedade e também de depressão, tá bom? Então, essa live hoje é mais para desmistificar essa falácia em relação ao ácido fólico. Eu, inclusive, tenho uma curiosidade bem interessante em relação a essa questão do ácido fólico. E todo dia eu estou estudando praticamente o polimorfismo MTHFR e a suplementação do ácido fólico. É um tema que, inclusive, vai ser parte de uma monografia minha, certo? Para a gente tentar colocar o espinho nos is e estabelecer, de fato, como é que a gente pode tentar padronizar por mais que a gente vai ter que avaliar direitinho essa metilação do DNA através de alguns exames, né? Por exemplo, eu utilizo no meu pré-natal a avaliação da homocisteína, do ácido fólico, da vitamina B12 no primeiro, segundo e terceiro trimestres. Todos os clientes meus que são acompanhados no pré-natal sabem disso. Também avalio a vitamina D porque aí eu otimizo e aí a metilação do DNA também, ela acaba sendo otimizada. No começo, quando eu comecei a tratar MTHFR, fiquei impressionado como que a homocisteína reduz com a administração do ácido fólico ou até do metilfolato, tá bom? A orientação, em geral, é que se tome pelo menos um mês antes da concepção, mas o ideal é que se tome pelo menos três meses antes da concepção. Então, a recomendação sempre é procure um profissional de sua confiança para realmente suplementar de forma adequada, tá bom? Tem muita gente falando coisas sobre o ácido fólico sem nem ter experiência em acompanhar as gestantes de alto risco, sobretudo essas gestantes com MTHFR. E eu já tive inúmeros casos, certo, que foram surpreendentes. Então, também não pode deixar de valorizar essa história de dizer, ah, o MTHFR não tem importância nenhuma, não vai, não faz sentido nem pedir. É claro que faz. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a dose do ácido fólico, ela muda quando a gestante tem esse polimofermo genético. E pode ser que ela tenha a indicação de usar um anticoagulante, certo, se por acaso ela estiver associada à história clínica. Nem todo mundo com MTHFR vai fazer noxaparina, mas a gente muitas vezes associa com a história clínica, tá bom? Bom, vamos tentar responder algumas dúvidas de vocês, na medida do possível, sobre o ácido fólico. Deixa eu só falar uma última coisa. Aí vocês vão perguntar a dose de 400 microgramas para baixo risco e a de 4 miligramas para alto risco, né? O Ministério da Saúde do Brasil considera 5 miligramas. Então, algo entre 400 microgramas e 5 miligramas, tá bom? Quais são os fatores de risco, né? Então, fatores de risco que são considerados importantes são pacientes que se submeteram à gastroplastia, porque não tem uma absorção boa do ácido fólico. Pacientes que, por acaso, têm obesidade, pelo mesmo motivo. Pacientes que, por acaso, fazem uso de bloqueador de bomba, os prazois da vida. Diminui também a absorção desse importante nutriente. Diabetes também é um fator de risco para isso aí. Então, a suplementação deve ser também um pouco mais elevada, né? E uma das indicações, se a paciente tiver um antecedente de efeito congênito, né? Do tubo neural ou pessoal, se ela já for uma paciente que tinha uma espinha bífida, por exemplo. Mas se tiver um bebê que já teve a anencefalia ou a meningomiolocele, como também se o seu parceiro tiver algum desses, quer dizer, no caso, o antecedente de espinha bífida ou meningomiolocele. E o mais importante, que é, se a paciente tiver polimorfirma MTHFR, ela é considerada de alto risco e a suplementação é um pouco mais elevada, tá bom? Deixa eu tentar responder algumas perguntas aí de vocês, tá bom? O assunto é ácido fólico. Vamos lá. Ácido folínico e metilfolato é a mesma coisa? Não. O ácido folínico é como se fosse uma, digamos assim, uma metabolização um pouco anterior ao metilfolato. O metilfolato é que é a formativa. O ácido folínico é muito utilizado quando se prescreve um quimioterápico chamado metrotrexato, porque ele inibe a enzima de hidrofolato redutase e aí o ácido folínico, ele vai justamente depois dessa enzima de hidrofolato redutase, tá bom? Vamos ver mais perguntas. Dizem que ácido... Bom, já falei, né, Maia Ribeiro, a gente já conversou sobre isso. Não, ácido fólico não tem essa associação. Pelo contrário, tem revisão sistemática, meta-análise dizendo isso. Na hora que surgir algum estudo que diga realmente o contrário, que seja importante, aí tudo bem. Mas assim, não tem como você... Eu sei estudar um pouco, não tem como você não defender o ácido fólico. A não ser que você tenha conflito de interesse, né? Micronoc causa... Opa, o assunto é ácido fólico. Vamos lá. A crânia tem relação com o MTHFR? Sim, é... Vamos ver aqui mais perguntas. Mais perguntas. Tô procurando aqui, viu, pessoal? Existe alguma dosagem limite? Então, normalmente a gente não excede 10mg. Tradicionalmente a dose fica entre 400 e 4, 400 e até 5... 400 microgramas e 5mg. Foi orientada a tomar mesmo antes de engravidar? Isso mesmo, Rafaela Corrêa. Ouvir algo sobre o ômega 3 ser preventivo para doenças respiratórias e alérgicas nos bebês se tomar durante a gravidez. Procede? Sim, tem muito mais benefício do que risco em relação à questão do ômega 3 na gestação. Algum exame de sangue que indique a dosagem limite? Só um minuto. Existe algum exame de sangue que a dosagem limite... Você pode dosar o propássio do fólico, mas o ideal é você dosar o folato eritrocitário. Isso é a tese do Dr. Vitor Bundunke, lá de São Paulo. Pode tomar-se do fólico e meter o folato junto na gravidez? Pode. Quais os fatores predisponentes para o parto prematuro? Como podemos evitar? Aí é outro assunto, né? Vai ficar gravado, eu tentarei. Jamile, doutor, o ácido fólico ajuda a prevenir gestação anembrionada? Sim. Tive duas anembrionadas e depois que diz que o uso do ácido fólico conseguiu ter uma gestação com sucesso. Olha aí, tá vendo? Se a gente suplementar o ácido fólico, você vai reduzir esses defeitos do tubo neural. Só uma pessoa, como o caso, a Jamile acabou de escrever, é que sabe como é o sofrimento de a pessoa ter uma gravidez anembrionada ou um bebê, por exemplo, com anencefalia ou com menigomiolocele, entendeu? Então, vale a pena. A MTHFR diminui a absorção? Não. A MTHFR dificulta o polimorfismo da MTHFR, dificulta a metabolização do ácido fólico. 5mg de metilfolato é exagero? Não, 5mg de ácido fólico ou metilfolato não é exagero. Agora, o metilfolato é o produto ativo. Aí acaba que hoje ainda é um suplemento relativamente caro quando comparado com o ácido fólico, a pefaria. No caso, quem faz gastroplastia, qual a dosagem por dia enquanto tentante? É, aí você vai ter que procurar o seu profissional que lhe acompanha, porque não adianta, né? Aqui é uma live, não é orientação, não é consulta pela internet. Mas, em geral, os estudos mostram que para pacientes com fatores de risco, a dose é de 4 a 5mg. Em relação ao autismo, divulgar pouco, qual a sua opinião? Voltei. Minha opinião eu já disse a vocês, né? Eu tomei metrotrexate, sou gastroplastizado. Tenho que tomar dilitrotanose? Porque alguns médicos associam o metilfolato com o ácido fólico, se eles são os mesmos. Então, excelente pergunta, a pefaria. Muito bom. Vou te explicar aqui, mostrando no gráfico, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Quando você, quando o ácido fólico, ele é transformado aqui na 5-metil-tetra-hidrofalato-redutase pelo MTHFR, o ácido fólico, ele também precisa seguir para aqui, para esse ciclo da tetra-biopterina e fazer com que todos esses ciclos, eles, digamos assim, funcionem de forma adequada. Então, por mais que, teoricamente, esse MTHFR, né, esse metilfolato, ele pode ser retransformado na forma de 5-10-metil-tetra-hidrofalato, esse retorno admite-se que ele é muito mais difícil, até porque você também vai precisar da enzima. Então, faz sentido suplementar o ácido fólico também. E a ingestão do folato, né? Até porque, minha gente, veja, se tem na natureza, se é um elemento funcional, é lógico que a natureza seria sábio o suficiente para não permitir que, tipo assim, não, então agora que você só utilizasse um produto sintético para poder ter uma boa metilação. Não, não é assim, pelo contrário. O que você pode fazer, se você tiver um problema na metilação, aumenta um pouco mais a dose do ácido fólico para realmente ele metabolizar melhor. Todas as gestantes podem tomar o metilfolato? Não tem estudos que mostrem contraindicação. Hoje, o que eu penso é a questão apenas do custo mesmo, sabe? O exame de sangue de dosagem do ácido fólico é seguro? Reflete exatamente a dosagem como está? Alta ou baixa? Depende do laboratório, né? Como tudo na vida. Repete, por favor, o nome do exame que é melhor para dosar o ácido fólico. A dosagem do folato eritrocitário, em geral, no plano de saúde, não cobre. Fale de descolamento de placenta, isso aí é outro assunto. Um par tendo encefalo, defeito causado, em geral, por deficiência do ácido fólico. Também um dos fatores de risco para a anencefalia. Se meu ácido fólico estiver no limite recomendado pelo exame de sangue, deve parar? Não. Não, porque o limite, dependendo do laboratório, é muito baixo. Tem laboratório que o limite é 20. Então, quem tem MTHFR tem que tomar metilfolato mais ácido fólico. Isso é controvérsia. Vai ter médico que vai dizer que é só metilfolato. Vai ter médico que vai dizer que é ácido fólico. Vai variar as doses. Vai ter nutricionista que vai dizer também uma coisa ou outra coisa. Eu estou passando a minha experiência para vocês, baseada nos guidelines, tá bom? Então, uma boa dose associada a 3mg de metil e 2 de folato, por exemplo. É. Vai ficar mais caro aí, porque o metilfolato é mais caro. Tomar-se do fólico há 4 anos, se a pessoa tem tanto e faz mal, tem um SAF com alteração do anticorpo anticaragulipina. Seria necessário o metilfolato? Eu não sei se você tem o MTHFR, né? Mas, assim, a princípio não tem nenhum problema. E esse é o meu... Eu prescrevo, em geral, muito mais doses elevadas do... Quer dizer, desculpe aí, já estou eu falando besteira. Dose um pouco mais altas, ou seja, dose para quem tem... Para quem é alto risco. Porque a minha população é alto risco. Pego muito paciente com perdas, com abortamentos, com histórico de problemas relacionados à hipertensão, em que a homocidemia tem que estar muito boa. Então, assim, a gente vai tateando de acordo com o exame, baseado na clínica. Como eu pego muito paciente em alto risco, gastropastizada, né? Então, a gente acaba prescrevendo essa dose de maior risco, né? Tenho MTHFR e tomei ácido fólico só até o terceiro mês. Corro risco? Então, aí você... Assim, risco, a gente só precisa estar vivo para correr risco, né? Mas, assim, eu recomendo que você converse com o médico obstétrico, com o seu nutricionista, com o seu nutricionista, para tentar ver essa questão da suplementação de ácido fólico. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigado aí pela participação de vocês. Foi um prazer. Espero que tenha contribuído de alguma maneira para desmistificar essa ácido fólico fobia. Entendeu? Isso é um desserviço à sociedade. Tá bom? Felicidades a todos, a todas. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.